E tem um cara ali que vai dar problema, vai dar problema, vamos ver, vamos ver o que vai dar. E é isso aí, estamos aqui no semáforo agora, essa placa está dizendo para a gente não virar para a direita. Acabamos de sair Truck Washout. Foi 45 dólares para lavar a carreta, nesse outro carregamento que a gente está indo fazer, a gente já perguntou antecipadamente se precisa lavar ou não, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem, então só para desencargo aí já lavamos. E outra coisa, nós não queríamos gastar esse dinheiro porque nós queríamos fazer isso quando fosse a última carga. Já queria fazer tudo, lavar o caminhão, lavar o trailer, lavar lá dentro do trailer, só que o pessoal da carga pediu para a gente lavar, vamos ter que lavar esse caminhão, tivemos que lavar para não dar o mesmo problema que deu na outra carga. Olha pessoal, a gente está na cidade de Portland, em Maine. Maine é o último estado dos Estados Unidos aqui que faz borda já com o Canadá. Então a gente veio aqui na pontinha dessa vez e daqui nós vamos para Pensilvânia. Então ainda hoje a gente consegue completar aí toda a viagem. E outra coisa, aqui esse estado ele é muito conhecido por causa das águas. Aqui tem muita companhia de água e a principal aqui é a Poland, a Water. E inclusive a gente até carregou lá uma vez. Nós carregamos, até o silote que nós carregamos nós fomos lá para Nova York. Eles vão lembrar aí do... Da carga de água que... Como é que é que deu problema em duas caixas e eles não quiseram as duas caixas. E aí nós ficamos com duas caixas de água. E a gente trocou água por cogumelo, lembra? Foi água por cogumelo, água que estragou por causa que pegamos uma carga congelada. Foi legal aquela vez das águas que a gente trocou por cogumelo. A gente fez um monte de carne de panela por cogumelo. Os cogumelos grandão, né? Nossa, é tanta coisa que a gente vive no... Lembra aquela carne que o carmoquista também recusou? E nós pegamos o cogumelo do chão. Ah, é verdade. Do montinho. Teve duas caixas de uma carga de cogumelos que caíram assim. Daí estragou a caixa. Aí eles não queriam, né? E eles iam jogar fora. A gente falou, a gente pode pegar alguns antes de vocês jogarem fora. Só que também não dava para pegar muitos, né? Porque cogumelo estraga super rápido, nossa. Aí pegamos alguns. Alguns não, né? Enchemos um pacotão. Que era o máximo que a gente podia pegar para guardar na geladeira. Foi num pacote de pão? Foi num pacote de plástico. Eu acho que foi num pacote de pão, se eu não me engano. Eu acho que foi. A gente pegou o pacote de pão, colocou os cogumelos, guardou na geladeira. E aí a gente não conseguia tempo, gente, de parar para fazer a carne de panela e usar os cogumelos. E eu com medo dos cogumelos estragar na geladeira, né? E a gente não parava, não parava, não parava. Eu falei, meu Deus, a gente tem que fazer a carne de panela. E aí quando a gente não tem tempo de, não tinha tempo de cozinhar, a gente comprava comida, né? E aí a gente falava, nossa, e agora a gente cheia de cogumelo na geladeira. Mas aí conseguimos usar todos os cogumelos. Fizemos umas três carnes de panela, né? Com os cogumelos. Ficou gostoso. Nossa, estou com saudade daquelas carnes de panela, viu, Carolina? Olha, deixa comigo que assim que a gente tiver uma oportunidade, eu também estou morrendo de saudade de comer a minha comida. A gente não está mais cozinhando no caminhão aqui, né? Nossa, agora na reta final é complicado, gente. Não sobra tempo de nada, estamos cansados. Não só cansados, mas estamos muito ansiosos para poder chegar logo, né? Então, essa ansiedade está fazendo com que nós... Queremos agilizar o máximo de coisa possível. Aí agora a gente está na... Antes era a época das carnes de panela, né? Agora é a época das sopas. A gente compra uma sopa pronta e sempre está comendo uma sopinha agora. Nossa, essa sopinha que eu gosto é cheddar com brópolis. Nossa, que delícia, hein? É uma delícia. Nossa, está bonito pra caramba as árvores aqui, pessoal. Eu acho muito top. Outono, né? Meio de novembro inteiro ainda é outono. E daqui a pouco já vai ficar tudo branquinho aí. Galera, que quiser ver umas fotos bonitas dessas árvores, está lá no meu Instagram. A gente tirou umas fotos bem bonitas. Olha a divulgação, olha a divulgação. Olha o Mecham, galera. E aí segue lá também, né, galera? E é isso aí, galerinha. Essa aqui, pra vocês que não conhecem, é a cidade de Portland. É a capital do Maine. Vamos ver aqui, leca. Não, mentira. A Porta não é a capital de Maine, né? É Augusta. Nós temos um mapinha aqui, ó. Com todos os estados. E com todas as capitais dos estados. Bem bonitinha a cidade aqui, né? Olha a arvorezinha bonita aí, olha a vermelha. No outono, o pessoal que mora aqui varre as folhas. E no inverno é a neve, né? Meu Deus, nunca para de trabalhar, né? O trabalho, galera, aqui é varrer. Nossa, cara. Eu acho que junta muita folha, né? Pra quem tem quintal, assim, deve juntar muita folha. Bem bonita a cidade aqui, pessoal. Bem legal. E engraçado, tem a árvore vermelha aqui no lado esquerdo. No lado esquerdo, tem a amarela, tem verde. É, todas as cores. A vermelha, né, quer dizer que a folha tá morrendo. Porque ela começa verde, ela vai ficando, vai descolorindo, vai descolorindo até morrer. Aí, quando morre, cai no chão, né? E isso significa que a neve tá chegando e as folhas se vão e ficam só os galhos, né? Ó, ó, ó. Tá tão poeta, hein? Ó o poeta das árvores. Poeta de mele. Essas árvores são iguais às nossas vidas. As folhas se vão e os galhos ficam. E as raízes ficam. É uma loucura isso daqui. Deixa eu notar aqui no meu bloquinho de nodo, no meu bloquinho de... Ih, vai dar problema aqui, ó. Apertado. O nosso trailer tá com o enche todinho pra trás. E tem um cara ali que vai dar problema. Vai dar problema. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se dessa passa. Ou se ele vai ter que dar uma ré ali. Tem um pouquinho de calçada aqui. Ó o hidrante aqui na frente. Ó lá atrás. Aí ele vai ter que dar uma ré. Foi, foi, foi. Ele desviou. Ó lá no retrovisor, tá vendo? Ó, ele desviou. Mostra aqui a Freedom. Olha lá quem tá lá, gente. E o brinquedo dela tá quase caindo aqui da cama. E o biscoito dela tá lá atrás. Faltam dois minutinhos pra gente chegar lá. Parece ser bem residencial aqui essa área. Ah, Truck Detour. Olha só, essa placa laranja aí, pessoal. Essa palavrinha Detour significa desvio. Então, sempre que você vê essas placas, siga que ela vai dar as rotas aí que são pra caminhões. Principalmente em bairro residencial, assim, que tem movimentação de caminhão por perto. Quando a prefeitura, né, o governo, o próprio governo da cidade coloca essas placas aí pra orientar os caminhões que estão entrando pelo bairro, entendeu? Então, sempre que você vê essas plaquinhas aí, siga que dá certo. Nossa, tá bem bonito mesmo, né? Vou buscar pra esse rapaz aí pra ele parar. E eu entrar aqui, ó. Caraca! Se eu já passei por uma cidade com as ruas mais apertadas que essa aqui, eu não lembro, não. Aqui tá apertadinho, nossa. Aqui tá apertadinho? Você tá sendo amorosa com a cidade. Tá dizendo aqui, ó. Ah, delivery's for on-tide only. Out of the delivery's for 52 Canco Road. Ferro, vamos ter que entrar naquela ruazinha de novo. Aqui não. Dá pra dar a volta? Dá pra dar a voltinha ali, ó. Behind the building. Como diz o Paulo Landinho aí, galera, tamo rasgando o inglês. Enquanto isso, no Jogo da Barba 2021. Bom se todo carregamento fosse assim, né amor? Ó, já estamos carregados, já estamos saindo aqui. Demorou meia hora, pessoal, pra fazerem o carregamento. Super rápido. Super rápido. Além disso, a gente tá bem leve. Então, é só, só vai agora. A gente tem só seis horinhas de viagem aí pela frente. Então, super de boa. Já perguntamos pro despachante se a gente pode entregar a carga hoje. Porque, na verdade, a carga tá marcada pra entregar amanhã, mas a gente vai aí, ó. Ó a Freda. Ó a Freda chegando pra fazer o ferro. Quando a gente tá chegando no Brasil, nós queremos assim, sem dormir. Só? E aí, ontem, ontem, não tinha ontem, né? No último load, nós dirigíamos a noite inteira. E aí, ontem, eu não consegui dormir de tarde, galera. Fiquei ligadão. Elétrico. Porque a cabeça tá pensando, Brasil, 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 Brasil. A gente fica no caminhão e o caminhão fica se movendo. Aí, quando você para, o teu cérebro continua balançando dentro da cabeça. Então, assim, você não consegue dormir nem que você deixa cansado. Essa que é bem a verdade. Ainda mais quando você é casado com a Carol. Aí, não, mas quando você vê um bagunceiro do seu lado, aí o bagunceiro não dorme e não deixa ninguém dormir também. A única que consegue dormir aqui é a Freda, na verdade, né? A Freda é da vida, cara. A Freda é... Ó, nóidona. Que louca. Então, vamos seguir viagem, galera. Então, é isso, galera. Tá faltando dois loads pra gente terminar tudo. Pra nós terminarmos tudo. Em três dias, né? Porque eu já estou na feira. Vamos entrar o caminhão na sexta. E aí, na sexta-feira, nós temos que pegar o carro. Alugar o carro, porque nós temos mais carro, né? Como vocês sabem. E aí, pegar o carro e tirar tudo do caminhão, colocar tudo no carro e ainda tem que limpar o caminhão. Loucura. Loucura total. Loucura vem pra frente. Nossa, no sábado. Tenho bendito e abençoado. Adivinha aí. Carol. Saiu. Aê. Foi demorado, né, pessoal? Essa espera aí. Essa longa espera. Mas, finalmente saiu. Deu tudo certo. E aí... Vocês todos aí, né? Acompanharam o nosso sofrimento. Nossa... Imagina, cinco meses esperando, né? A ansiedade e esse negócio de, ah, trabalha mais um pouco. Será que vai sair esse mês? Trabalha mais esse mês. E mais um, e mais um, e mais um. E aí... Já tinha pessoal aí que ia matar a gente. Já é. Vocês estão vindo pra cá. Estão só enrolando, que estão vindo pro Brasil. Nem tão nada. Mas, na verdade, a gente estava esperando, né? Sair a data aí da querida cerimônia, né? Porque, nossa, demoraram pra marcar esse negócio aí. A gente ficou aqui, ó, ralando até o negócio sair. Pra não correr o risco de ir pro Brasil e ter que voltar às pressas, né? Então, a gente já garantiu aí um sossego de mente, né? Que está tudo certo antes de ir embora. É, ou seja, nós vamos provavelmente entregar o caminhão, fazer documentos. Não tem nove dias pra gente poder resolver tudo o que tem que resolver. Descansar, né? Que a gente está só o pó da gaita. A biola. E, nossa, então, assim, de estar na correria. O load 8 foi cancelado. E eu estava tudo programando aqui na minha cabeça, né? Eu não conseguia dormir também por causa disso. Porque eu queria fazer o quê? Eu queria fazer quatro loads pra poder acabar tudo. E acabou que o load 8 foi cancelado. E nós entregaríamos hoje o load. Já pegaria hoje o outro load e pegaria amanhã. Como, por exemplo, esse aqui. Só que como o de outro foi cancelado, A gente perdeu uma grana aí que eu não gostaria de perder, né? E aí, o que vai acontecer agora? Eu vou tentar pegar três loads e tentar. Pegar três loads, não é não. É bom assim tentar, né? Uma atrás do outro. Uma atrás do outro. Então, loucuras vêm aí. O de hoje que é pra entregar amanhã. Tentar entregar hoje. E assim, tentar antecipar tudo. Já pega o outro, né, amor? Aí, de madruga aqui, não tem horário mais. Já que tem que treinar amanhã mesmo. E ficar com... Com a cabeça livre. Com a cabeça livre, né? E ao mesmo tempo cheia, né? Porque, gente, o céu. A gente tá fazendo uma coisa atrás da outra. Tudo ao mesmo tempo. É horrível. É frenético aqui. Segunda-feira, vai ter que levar a FIM pro médico de novo. Porque nós já damos injeção nela. Demos poucos. Só que agora tá faltando a autorização da... Certificado de saúde. Certificado de saúde da FIM. Aí, tipo, tem todo um procedimento, né? Pra levar o animalzinho pro Brasil. Ela já fez uma consulta. Agora ela tem que fazer a segunda consulta. E a última. Que daí é de certificado. De saúde. E aí temos que fazer muita coisa, né, amor? Temos bastante coisa. Nossa. E você não pega a gente nossos concursos aí, né? Tá chegando ao Brasil. É, com certeza. Levante a mão que quer ver a gente. Coloca aí nos comentários se vocês querem acompanhar toda a loucura de ida pro Brasil, né? Porque daí a gente pega e inclui mais essa loucura no nosso dia a dia. Que lá em Miami, no nosso Miami. É. E nós não conseguimos fazer. Isso aí. Mas vocês vão gostar também. O que vai acontecer? Nós pegamos um voo pra poder ir pro Rio de Janeiro. Porque eu tenho um carro lá ainda, na casa do meu irmão. Eu tenho um bom do Rio de Janeiro, né? Eu morei no Rio. E aí nós temos que pegar nossas coisas e ir pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro pegar um carro que eu tenho lá. E nesse carro nós vamos fazer de São... No Rio até São Paulo. Na casa da minha mãe e da minha irmã. De São Paulo nós vamos até o Paraná. Até Curitiba. Pra visitar minha mãe e meu pai. Inicialmente, né? Isso. E aí... Mas tô preocupada. Tô preocupada. Porque eu tô pensando na gasolina, galera. Gasolina é da casa. Cara, gasolina. Em Curitiba aí tá batendo uns sete reais o litro. É, mãe. Tá saudado o negócio. Vamos ser bem-vindo ao Brasil. Gasto todo o seu dinheiro em gasolina. Nossa, é verdade. É, não tá fácil. É, galera. Tá caro as coisas aí, mas... Vamos chegar aí na época da gasolina mais cara do ano, eu acho. E aí vamos Paraná e Paraná... Vocês vão desculpem. É isso aí. E ó, e que vocês vão desculpem nada. Vocês vão continuar nos acompanhando pra saber o que nós iremos fazer. Isso é, galera. Vem bastante coisa aí, bastante novidade. Então, ó... Fiquem ligados aí no canal que os fervos aqui pra frente estão todos garantidos. Já nasci pronta. Estamos chegando aqui pra abastecer. E eu tô lembrando que esse posto aqui quem abastece bastante é o Mivard. Que é perto da casa dele. Que é plato do Pilot. Estamos chegando lá agora. Vamos encher o tanque e tomar um banho também. Deixar pra vocês verem o caminho aí. Que é bem feito pelo Mivard. E presta atenção. E tudo de bom pra quem acompanha e presta atenção. Aqui do lado direito, galera. Fica o Pilot. Nós vamos tomar banho nesse Pilot aí que eu comentei com vocês no caminho. O caminhão vai sair, que vai sair bonita lá. Ele nem quer saber se tinha gente. Dá uma... Parabéns pra ele lá, ó. Parabéns, hein. Esse posto aqui, Pilot, galera, é muito bom. Ele entrou em reforma aí um tempão atrás. E hoje, caramba, ele tá... Um posto excelente, excelente, excelente. Todo novinho, todo arrumado. Tem bastante vaga lá atrás. E os chuveiros deles são, poxa, nota 10, nota 10. Vamos lá pra acessar agora e completar o tanque, ó. Estamos sem nada no combustível lá. Sem nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Entrada de caminhão deve ser aqui. Vamos lá. Tchau, tchau.